Quero ver quem aqui tá parado, quero ver quem aqui vai ficar Quando ouviu tu-tum-tum-tá-tá-tá, duvido cê se controlar Cedo bem bem colado do meu lado, cedo mal então chega pra lá É que a gente não fecha com errado, segue o baile e não pode parar Quando o meu som te pegar, cê não vai conseguir parar Vai descendo o bumbum devagar, a galera para pra admirar Esse som vai te pegar Vai, desce, desce, dá bumbumzada no chão Esse som vai te pegar Vai, desce, desce, dá bumbumzada no chão Chega mais, lisita Bora, dan Atenção Bumbum que bate, rebate no chão Galera enlouquece com esse popozão A pista estremece com as bunda que mexe Ritmo frenético do batidão Esse som vai te pegar Bumbumzada balançar Todo mundo vai dançar Do tum-tum-tum-tá-tá-tá Eita porra, as bunda tão ficando doida E não param de quicar E não param de quebrar Parecendo a Shakira Elas tão ficando louca, louca, louca Vai, com lisita e damorata Quero ver quem é que tá parado Quero ver quem é que vai ficar Quando ouvir tu-tum-tum-tá-tá-tá Duvido sem se controlar Cedo bem, bem cola do meu lado Cedo mal, então chega pra lá É que a gente não fecha com errado Segue o baile e não pode parar Quando o meu som te pegar Segue o baile e não vai conseguir parar Vai descendo o bumbum devagar A galera para pra admirar Oh, esse som vai te pegar Oh, vai, desce, desce Dá bumbumzada no chão Oh, esse som vai te pegar Oh, vai, desce, desce Dá bumbumzada no chão Esse som vai te pegar Desce, desce Dá bumbumzada no chão Esse som vai te pegar Desce, desce Dá bumbumzada no chão Maravilha!